Estou triste, porque acabamos de saber que possivelmente a Polícia Federal já tenha encontrado o corpo do indigenista e do jornalista inglês que foram possivelmente assassinados na Amazônia. É muito triste, porque esse país é muito grande, esse país é muito civilizado e esse país não pode passar a imagem para o exterior que nós somos incivilizados, que nós matamos quem defende a Amazônia, que nós matamos quem defende os indígenas, que eles matam porque as pessoas defendem a luta contra a garimpagem na terra indígena. Então eu queria que, quem sabe, um minuto de silêncio em homenagem tanto ao jornalista quanto ao indígena, o Bruno, que foram brutamente assassinados. Ainda não tem a perícia da Polícia Federal, mas já encontraram a roupa, já encontraram o resto de corpo e vamos aguardar que a perícia confirme isso para que essas pessoas possam ter descanso. Ainda não tem a perícia.